Suspeito de roubar 87 mil reais em frente a uma agência, morreu. Ele foi executado com um tiro na cabeça. E ele vai gastar esse dinheiro agora onde? Do Rio de Janeiro! E ele vai gastar esse dinheiro agora onde? Do Rio de Janeiro! Informações do interior do estado com o Vilceia Mello do Portal 7 Segundos. Direto, Vilceia. O jovem Victor Marques Martins, de 18 anos, foi executado na madrugada desta terça-feira no município de Junqueiro, no Agreste de Alagoas. Ele era suspeito de roubar 87 mil de um homem em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal, Erapiraca, na manhã de ontem. Ele foi assassinado com um tiro na cabeça, provavelmente por colegas ligados ao crime. A suspeita de queima de arquivo. Victor e um comparsa identificado como Elton Flávio Sena Pereira abordaram um homem em frente à agência bancária e anunciaram o assalto. Eles fugiram em um veículo, um no mais foram perseguidos pela polícia. Elton Pereira foi preso e encaminhado para a central de polícia de Arapiraca. Já Victor conseguiu fugir, mas foi executado na madrugada de hoje. Na madrugada desta terça-feira, a agência do Bradesco, do município de São José da Tapera, no sertão de Alagoas, foi alvo de uma ação criminosa. Segundo testemunhas, por volta das quatro horas da madrugada, o bando de criminosos chegou em pelo menos três veículos. Eles seguiram até a agência, que fica no centro da cidade, e usaram explosivos para detonar os caixas eletrônicos. Com o impacto da explosão, a agência ficou completamente destruída. Na última segunda, essa mesma agência do Bradesco também foi alvo de uma ação criminosa, mas a polícia conseguiu interceptar o plano da quadrilha. Para evitar que a polícia chegasse até a agência, no município de São José da Tapera, durante o assalto, a quadrilha incendiou um veículo em uma ponte no município de Olho d'Água das Flores. Em seguida, o bando fugiu. O valor roubado não foi revelado. E nessa segunda-feira, dois jovens foram presos em Arapiraca por tráfico de drogas. De acordo com os policiais da Rocão, os suspeitos, identificados como Jonathan Vital da Silva, de 23 anos, e Wellington da Silva Oliveira, de 18 anos, tinham jogado aproximadamente 1,8 kg de maconha prensada pelo muro da casa de custódia de Arapiraca. Os dois foram presos e encaminhados para a central de polícia localizada no bairro Baixão. Estes são os destaques do Portal 7 Segundos. Voltamos amanhã com mais informação.